A minha entrada é mais um pequeno peça do puzzle deste grande desenvolvimento que houve nos últimos tempos, ou seja, esta entrada não foi só o Francisco que entrou, ou seja, há muito mais gente a entrar, há muitos mais projetos a decorrer ao mesmo tempo e as jogadoras perceberam que a direcção da Federação Portuguesa de Futebol estava a tomar um sentido diferente e a pegar de forma diferente naquilo que era o futebol feminino português. E foi fácil, acima de tudo, estabelecer bem as regras, estabelecer bem aquilo que eram as normas da vida em comum em seleção e trabalhar, muito trabalho pela frente, foi muito essa a mensagem e infelizmente as coisas correram bem. Aquilo que há uns anos atrás as pessoas pensavam que era muito longe e que não íamos alcançar, aquela geração, lá está, mais ou menos conjuntamente com todos os clubes, com as associações, com tudo, conseguiu, conseguiu concretizar e isso foi fundamental. Acho que mudou-se nitidamente o mindset, fomos competir com os melhores, conseguimos chegar a esse grupo, fomos a primeira equipa da Europa a ser pote 4 numa qualificação e apurar-se para um campeonato da Europa, por isso isto passámos a perceber todos que somos realmente capazes de fazer os impossíveis acontecer e acima de tudo foi isso que é fundamental, a mudança da mentalidade. É o carimbo do hockey, é possível, conseguimos, não demorámos assim tanto tempo como isso, foi no primeiro apuramento para o campeonato da Europa, desde que este projeto foi implementado, um peso muito grande a sair das costas de toda a gente, mas acima de tudo uma mensagem muito possível, muito, muito grande para o futebol e para Portugal, quer dizer, é possível, não há este impossível. Obrigado.